O terceiro colocado do dia, hoje aqui no Entretendo, é o vídeo que mostra a mordida que o Charlie dá em seu irmão mais velho. Vamos ver! Ai, essa deve ter doído, mas que foi, bonitinho foi! Fique ligado, logo mais tem o segundo colocado da semana. Participe desse quadro, acesse nosso site e mande pra gente um vídeo que você quer compartilhar aqui no Entretendo. Vamos agora conhecer o segundo colocado de hoje no novo quadro do Entretendo, Bombando na Internet. Atenção meninas que querem uma aula de maquiagem, vocês precisam ver esse... tutorial de maquiagem produzido pela pequena Julie. Uma comédia, olha só! Estou me arrumando aqui. Vou fazer uma maquiagem sem peito, porque a mãe não deixa, porque é ótimo. É melhor eu dar. Eu vou querer com a lula-lândola. Olha, doble-se! Essa é a fundamental. Isso é milagoso. Não tenho ideia, porque eu gosto de azule. Uau! Não vamos mostrar tudo aqui, mas se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse nossa página no Facebook. E o primeiro lugar de hoje no quadro Bombando na Internet é esse vídeo do Mystery Guitar. Ele faz vários vídeos pela internet, aliando música e edição de vídeos, num formato que faz um maior sucesso em todo o mundo. Ah, ele é um brasileiro que mora nos Estados Unidos. Vamos ver um trecho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. É, o cara é fera e por isso merece o primeiro lugar da semana hoje aqui no Entretendo. E você aí de casa, tem um vídeo legal pra compartilhar com a gente? Os três melhores aparecem aqui no Entretendo e de quebra você vai ao cinema por nossa conta, é claro, se ele aparecer aqui. Acesse nosso site e mande seu vídeo pra gente. E aí E aí E aí E aí E aí